Oi Rafa, tudo bem? Pra quem tá assistindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Evelyn Castro, muito prazer. Eu tenho 24 anos, tô velhinha, né? Tá esquecendo. Sou natoral da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, e a minha frase favorita é aquela do Pequeno Príncipe que diz Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que ativas. Então vamos lá pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor? Totalizando o tempo de carreira, eu creio que eu tenho 6 anos que eu iniciei, mas como modelo internacional tem aproximadamente 4 anos, que é a minha primeira viagem. Bem, o primeiro passo que eu tive na carreira foi na região mesmo, do Vaz do Aço, a Ipatinga. Eu entrei em contato com a Solange, que já havia me visto no mesmo dia e ela já tinha tipo interesse em mim. Eu iniciei o workshop na agência Oz, a Ipatinga também. E daí eu comecei uns trabalhos na região como noiva, e os filhos de noiva, e etc. E depois eu fui descoberta por um Scalter que me caminhou pra Jones, São Paulo. E ali eu fiquei um tempo e iniciei minha carreira internacional. E aí E aí E aí E aí E aí Então, meu primeiro desfile foi na Feira Mais Noiva, em Patinca também, meu primeiro trabalho. Eu lembro que era dois dias de desfile e no primeiro dia eu estava tão nervosa que a minha irmã veio até conversar comigo com a dama aliviada, um pouco acalmada. E eu comecei a ter um pouco desse senso do que estava me fazendo mesmo, estava me fazendo nervosa, para no outro dia eu conseguir melhorar. Eu lembro que no primeiro desfile eu estava usando um vestido sereia e eu estava com muito medo de pisar, de esquivar com sal, o vestido era uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi bem difícil no primeiro dia, agora no segundo dia eu deixo uma jogada de medo para fora, fiz aquela oração que eu sempre passo antes e foi. Foi maravilhoso, foi uma experiência única e realmente foi sempre esse vestido, tanto quanto o outro. é muito difícil também, né gente? Mas eu creio que vai ser clichê falar, mas quem não se inspira não é de zero, né? Tem outros tops, eu acho que cada uma tem sua maneira do bem, sua personalidade, e é isso que as torna top, né? Mas eu gosto muito da Adriana Lima, gosto da Coco Rocha, acho um modelo conceitual maravilhosa. A Anivi também, que faz desfiles incríveis, conceituais. E como o meu estilo lá é mais moda, passarela, fashion, são modelos no qual eu olho e penso, é assim que eu preciso de ser ou de tentar ser para chegar a um nível parecido, né? Pode ser que eu nunca me torne o que elas são, mas eu tento ser o máximo que eu puder e me entregar o máximo que eu puder, aproximadamente como elas. A Anivi também tem uma maneira única, tem um aprendizado, mas até hoje o mais marcante que eu fiquei incrédula foi o da princesa da Thai, que foi para Siriva Navari, é uma marca de roupa que a princesa da Tailândia tem, ela também se chama Siriva Navari. E foi um pouco inacreditável, porque embora tenha desfilado para outras marcas que tenham feito Fashion Week em Nova York, Paris, Milão e etc, ver ela chegando e a representatividade e a recepção que ela teve dentro do casting, assim, foi bem marcante. Uma experiência única, eu nunca tinha estado próxima uma princesa, aí eu pude ver muita questão cultural também, durante o casting, que são os nossos testes e ter sido escolhida por ela foi muito bacana e com certeza vai ser inesquecível. Então gente, espero que vocês tenham gostado de me conhecer, agradeço ao Rafa o convite de estar participando dessa nova ideia dele, desse novo projeto e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim, tirar alguma dúvida, vocês podem me chamar no arroba Evelyn, E-V-E-L-I-N, Castrol, tá bom? Que eu vou estar passando algumas informações para vocês, da agência, da agência OS, de como iniciar a carreira de vocês e outras dúvidas que vocês tenham em relação à carreira de modelo, tudo bem? Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Até mais! Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Um beijo para vocês e se cuidem aí, viu? Tchau.